E aí galera, beleza? Como é que você está? Você está bom? Hoje cenário é diferente, estou aqui no meu quarto aqui, estava editando o vídeo e preciso conversar com vocês a respeito lá, atualizar vocês aí a respeito do drone lá, quem sabe quem acompanha o canal aí sabe que ocorreu um incidente com o drone lá, a gente bateu o drone e o drone caiu, machucou, ia falar machucou, o drone caiu quebrou algumas peças, algumas coisinhas e eu ia abrir o drone, resolvi não abrir, ia tentar arrumar, teve bastante pessoas aí que tentaram me ajudar, tem pessoas aí que arrumam, tem bastante pessoas que arrumam, que tinha amigo que arrumava, entendeu? Então, mas agora eu tinha decidido ir levar, como fazia pouco tempo que eu tinha comprado o drone, acho que dois ou três meses, eu recebi, eu resolvi, como eu comprei o drone também com nota fiscal, eu comprei direto da loja da DJI, tinha algumas lojas, até mais barato, lojas de importado mais barato, só que essas lojas de importados aí não, eles não fornecem, não vem com nota fiscal, né? Então eu resolvi comprar com nota fiscal certinho pela DJI, pela empresa, pela loja da DJI, então eu ia abrir, eu decidi não abrir, porque tinha aqueles selos lá, né? Tem os selos lá, que era de garantia, tudo, apesar de eu saber que não ia dar garantia, porque foi eu que bati, não fui, né? O problema deles, foi eu que bati, que botei um comando automático lá e o drone acabou fazendo um movimento que eu não sabia que ele ia fazer, então, vamos resumir, né, galera? Então eu mandei lá pro ADJI e esperei, né? Tinha uma mensagem lá, receberam, o correio levou lá certinho, já recebido, mandaram um e-mail pra mim e tal, aguardar, e tinha um... pra gente fazer um rastreamento, né? Pra gente fazer um rastreamento e ver como é que tá o andamento do nosso pedido, do nosso caso e tal, e estava em análise de danos, né? Ela botou recebido, análise de danos, o próximo passo era cotação, né? A cotação das peças, as coisas, então, acho que era aí que ia sair o orçamento, né? O valor que eu ia ter que pagar, que eu ia ter que... e então fiquei nessa apreensão aí durante 4 dias, esperando essa... esse... esse valor aí, né, galera? Então, como eu tava com muita coisa na cabeça, galera, eu tava com a Kombi dando problema, tentando fazer a Kombi funcionar, quem sabe, acompanha aí no canal, sabe que eu tô com a Kombi toda hora um BOzinho, um problema, alguma coisa pra fazer, é, um monte de... aí o drone deu esse BO, pá, aí eu resolvi fazer... ia fazer um mergulho lá na Praia Grande, pegar marisco, fazer vídeo diferente, né? Coisa que eu gosto de sair de casa, tal... no outro dia eu fui fazer uma pescaria alto mar, né? Então, resolvi dar uma relaxada, e quando eu tava voltando nessa pescaria alto mar, que foi fazer pescaria à noite, né? Pescaria noturna, deve estar aí no canal já, deve ser... não sei se esse vídeo eu vou mandar antes ou depois, mas vai estar aí no canal. Então, vamos fazer uma pescaria noturna de lula, pegando bastante peixe, pegando lula, pegando... uma coisa fantástica o lugar lá, tá, galera? Nossa, no meio do nada, no meio do oceano, assim, em tudo escuro, perto de uma cidade, chegaram, vai ser tanto barco que tem, assim, um monte de luz acesa, assim, se eu estivesse até com o drone lá esse dia, poderia ter saído até um vídeo da hora, subir o drone lá pra pegar tudo de cima, mas o drone tava comigo esse dia, infelizmente. É lá a cidade das lula, que nem os caras falam, a cidade das lula, porque é muito lindo de barco, assim, fica uma cidade mesmo, toda iluminada, no meio do mar. Então, voltando nessa pescaria, não lembro se era uma e meia, duas horas da manhã, não lembro que hora que era, galera, sinceramente, eu não lembro que hora que era, se é que era da madrugada. Fui lá, peguei meu celular, tava na parte de trás do carro, né, tava de carona, e fui ver o e-mail lá recebido, né, recebi o e-mail da DJI. Falei lá, vamos ver, né, o que que é, né? É a cotação, né, tava meio com medo, falei, nossa, vai ficar caro, porque esse daqui não é barato, né, galera, é um brinquedo caro, quer dizer, que esse aqui não é um brinquedo, né, eu não comprei com um brinquedo, comprei com uma ferramenta de trabalho, né, mas é um brinquedo caro, vamos falar assim, né, aí o medão de abrir e tal, tá dando tudo errado, uma borduada por cima da outra, falei, né, você vai ver mais um, aí fui lá e abri o e-mail, e veio uma mensagem, que eu vou deixar até aí a mensagem aí, que eu tirei o print, eu vou deixar até o print aí, que... é... entrou como garantia, galera, graças a Deus, entrou como garantia, a DJI não vai, não deu custo nenhum pra mim, não deu custo nenhum pra mim, é... graças a Deus, está tudo certo, é... comprei com nota fiscal, comprei na loja deles, então, acho que talvez seja isso, entendeu, comprei na loja séria, comprar, é... comprar direto deles, com nota fiscal, uma empresa séria, uma empresa grande, então, graças a Deus, aí, não tive custo nenhum, que se tivesse algum tipo de custo, ia ser meio complicado, ia ser meio complicado, de eu conseguir... é... arrumar, porque... na situação que eu me encontro nesse momento, eu não teria condições financeiras, de arrumar o drone, eu ia ter que ficar com ele parado, por algum tempo, né, porque eu estou tentando arrumar a Kombi, mão de gasto com Kombi, motor, peça de motor, de carro antigo, não é mais barato, então, tá, o gasto, muito gasto, muito gasto, só sair, não está entrando, então, graças a Deus, né, eu agradeço a Deus, hein, uma, quando, mesmo eu tendo de roubar o drone, acidente do drone, eu agradeço a Deus, por o drone ter ficado quase que ileso, né, eu consegui recuperar o drone, não perdi o drone, não perdi o drone, não mato, o drone caiu na frente do ônibus, não atropelou, entendeu, o drone, tá aqui, a DJI, graças a Deus, que agradecer também a DJI, a empresa, que também não, não deu custo nenhum pra mim, pelas coisas aqui, que trocou, eu sei que o valor, galera, eu vou deixar aí, o valor deu 900, e olha a quantidade de peças que quebrou, tá, o valor deu 901 reais, de peças aí, que quebrou, certo, eu vou deixar um videozinho aí, que eu fiz, eu gravei a tela, manda lá no grupo, é, esse videozinho aí, deu 901 reais, todas as peças, foi flat, foi um monte de coisinhas, a gente acha que é pouca coisa, galera, mas a gente não abriu lá dentro, não sabe, não adianta, vamos supor, eu pego um negócio desse aí, vou abrir, vai trocar uma borrachinha, vou lá trocar uma borrachinha, não é assim, é muito componente eletrônica ali, é muita tecnologia, a gente não vai saber, mexer, você vai fazer o negócio aí, o negócio vai dar ruim, lá em cima no ar lá, vai sumir sinal, vai sumir isso, você vai perder seu drone, por causa disso, então graças a Deus, eu mandei lá pra eles, eu queria agradecer, e o drone acabou de chegar, acabou de chegar, estou deitado aqui, estou aqui na minha cama, aqui galera, estou aqui no meu quarto, aqui na cama, já estava editando um vídeo aqui, liguei o ar condicionado, e o drone acabou de chegar, nessa caixona grandona, eu mandei, eu mandei o drone, e o controle, pediram pra mandar o controle também, mandei o controle, não sei porque eles pedem o controle, mas eu mandei, eu acabei mandando na caixinha original, não sei se a caixinha original veio, mas também se não veio, não tem importância, é importante que o drone chegou aqui, e eu vou nem abrir, eu decidi, abrir com vocês, contar a historinha, o que aconteceu, o desfecho, de tudo isso daí, e, e abrir a caixa com vocês, o que vocês acham, abrir a caixa com vocês, aí, pra gente poder, vou mostrar pra vocês, aí, como é que, que ficou, né, vamos ver então, olha lá, caralho, tá funcionando aqui, tá funcionando aqui, dá pra balar, não sei não, como é, pra abrir, dá pra balar ali, Vamos lá. A caixa está pesada, a caixa está pesada. O que será que é? As peças, com efeito, eu reparo. Me deram doido. Ah, tá. Está iludido. Foi lacradinho, galera. Aqui, se engano, chaveira. Brinde. Ai, foi, irmão. Brinde. Brinde. Não tem nem um brinde, esse aí. Eu não sei. Ah, vou pegar o saquinho aqui. Olha lá. Olha só um chaveiro. Um chaveirinha. Deixa eu ver o que está aqui. A pessoa não enxerga mais Segue o edifício mesmo DJI Um aviãozinho, olha o coisinho Deixa eu ver Chique, né? Olha lá Obrigado pela confiança E eu que agradeço, né, DJI Por ter me ajudado Assistência técnica top Eu estava com o coração na mão Guia Ao Próximo carro, vou comprar aqui Essa camerazinha aqui, ó Como que chama? Sei lá Guia do produto Essa daqui deve ser o controle Mas está muito usado Se não ganhei outro problema Eu tinha que ganhar dois Claro Explodido Aqui é o controle, galera Controle Pedido para levar junto O controle está aqui Acho que o cabinho aqui eu tirei Bom, e o meu drone está aqui Visorinho Ele tem nome Visorinho está aqui Nossa, veio limpo Estava sujo Zerado, zerado, zerado Ó, a câmera Bem lacrada Com câmera Com tudo Ó, esse aqui também Veio novinho Eles deviam ter colocado assim Tome cuidado Da próxima vez É, mas eu mandei bem sujo Sujo? Imundo Ah, bem sujo Ó O negócio está segurando Para os hélice Vamos comprar um protetor de hélice também O pessoal põe aquele Lace de cabelo Mal protetor de hélice Acho que é bacana Assim, ver assim Essas coisas Um negocinho tão caro Olha Coisa linda Coisa linda Tinha quebrado também A hélice A hélice Focada também Bom Agora é a gente fazer o que? Configurar Vou voar Posso comer? Vou voar Posso comer? Subir Pode Aqui a câmera A câmera quer comer Ah, estou com fome Vai comer Então está aí galera Graças a Deus O drone está aqui Inteirinho Na mão Inteirinho Ganhei até um brinde Um chaveirinho E Eu só tenho a agradecer aí A DJ está aí Pela força Pelo apoio Por ter me ajudado Né Nesse caso aqui Ó Meu drone está aqui Meu Besorinho está aqui de novo Para a gente começar Continuar Nossos vídeos aí A gente está fazendo aqui De batuba Na nossa vida Bora então Vou botar ele para voar lá E vou mostrar As imagens para vocês E colocar aí no vídeo Show Bora lá galera Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.